O objetivo dessa pesquisa foi investigar os efeitos da perda de mata e da fragmentação de mata, que é a divisão da mata remanescente em diferentes fragmentos, sobre o número de espécies no bioma da Mata Atlântica. A questão da fragmentação é um momento bastante discutido entre ecólogos, que tem uma série de trabalhos que mostram que, supostamente, a fragmentação tem um efeito positivo sobre o número de espécies, mas nosso trabalho mostra claramente que na Mata Atlântica isso não é o caso, e a fragmentação tem, sim, efeito negativo, especialmente considerando a densidade de bordas entre mata e não mata. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica